O nome Amantiqueira surgiu quando os primeiros portugueses subiram na Amantiqueira e aqui encontraram índios. Os portugueses, tentando pronunciar a palavra Amantiqueira, falavam Amantiqueira. E nesse rancho a gente se reúne praticamente todos os finais de semana para difundir e divulgar a cultura local. Por aqui passam os tropeiros, os violeiros, os cateleiros, os carreiros e todos os, vamos dizer assim, os personagens da nossa história. Os caminhos da Amantiqueira foram iniciados pelas capivaras. A gente faz um trabalho de divulgação da agricultura orgânica como uma opção para a região da Amantiqueira por vários fatores. Ambientalmente, a área da Serra da Amantiqueira está toda em Hapa, porque nós somos formadores de água para o sudeste, para São Paulo. A gente acredita na agricultura orgânica. Eu acho que todo aquele que quer ter um polo turístico tem que pensar em raízes mesmo, e na cultura, na cultura de povo. O trabalho é bem estruturado nos três pilares, que é economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Eu vou cantar aqui uma moda de atoria minha mesmo, que traz por título, o velho tropeiro. Essa moda eu vou cantar e oferecer para os nossos amigos aqui da nossa região. Eu vou lhe contar a vida de um tropeiro. Então, meu nome é Manoel Macedo dos Santos, da assinatura, né? Mas depois que peguei e trabalhava muito, eu sou o mais conhecido do Manoel Tropeiro. O tropeirismo surgiu aqui no Vale do Paraíba, nessa subida e descida da Serra da Mantiqueira, principalmente para levar mantimentos para as pessoas que estavam trabalhando. E mais tarde, que aí vai surgir na nossa região, é essa volta do tropeiro de Minas para São Paulo. Então, aí a gente conta que os carreiros antigos, que iam fazendo pousadas para a cidade, iam para a Serra da Mantiqueira, né? Até levar carga até em Pinda. Lá em Pinda que era o ponto, que lá tinha o trem de ferro que barjava para frente, né? Então, o ponto dos carreiros era em Pinda. Uma comida de viagem, a farinha é um fator desidratante. E quando você desidrata uma coisa, você facilita a conserva, né? Uma ventania estranha começou lá na montanha e chuva vinha rompendo. E eu desarriei a tropa, fui procurando uma toca para vir logo me escondendo. Me acocurei num cantinho, pensando em estar sozinho, mas levei um baita espanto. Quando eu eei para um lado, um corpo encostado de pé, assim, lá num canto, eu dei um sarto para fora, chamei por Nossa Senhora e disparei no carreirão. E só parei num pé do morro, já pedindo por socorro lá no meio de um grotão. Meu avô aqui na Serra do Torde mesmo, que sobe aqui para Campo de Jordão, Muitos cabos ficam assombrados ali de chegar na madrugada em casa com a língua dura, sem fala. Antigamente tinha em Lubisame, muito ira. E a Mantiqueira também era, para quem está no vale, um ponto de fuga. Por isso também você tem uma recorrência muito grande de quilombos, que eram os legos que fugiam do vale, da fazenda de café e que vinham fazer os quilombos da Mantiqueira. E aí E aí E aí Obrigado.